Nós queremos já de antemão o Ministério de Missões, Fabrícia e Time, que estiveram conversando com o pastor Paulo, agradecê-lo pela graça de estar conosco aqui. Nós queremos dizer para os irmãos que foi uma lutinha a chegada dele, voltava previsto para ontem, mudaram para hoje às sete horas da manhã, e aí já deve ter levantado bem cedo, né, quatro horas da manhã, e a gente naquela expectativa de atraso de voo, arrumamos um aplicativo que olha que hora que o voo sai, enfim, nós, graças a Deus, estamos aqui com o pastor Paulo. Obrigado, senhor, pela chegada dele, obrigado porque ele chegou em paz. Agora, senhor, usa o teu servo de forma graciosa, meu Deus, para falar, para ministrar, para nos despertar, para que nosso coração esteja aberto a uma palavra viva dos céus, que alcança, senhor, não só apenas a visão que temos continuamente falado, que é a visão de alcançar pessoas para a salvação do reino, mas a visão de alcançar pessoas também na marginalidade, na vida pobre, paupérrima, miserável, e pessoas que estão, são quase sempre esquecidas, que precisam ser assistidas socialmente, para depois levar o amor do senhor juntamente com este amor social. Deus abençoe o teu servo, para que mais uma vez sejamos despertados, no poderoso nome de Jesus, amém. Fique à vontade, pastor. Bom, graça e paz do senhor Jesus, amém? A primeira vez já é um milagre, eu vi pregar em uma igreja, a segunda, eu não sei o que eu posso dizer, então, como eu estou aqui a segunda vez, para mim é outro milagre. Porque, na verdade, eu só prego uma vez na igreja, depois nunca mais me convida. Ou a igreja é louca, ou eu estou melhorando. Bom, mas hoje, pela manhã, o tema que foi proposto é o evangelho social, é uma questão muito importante e que também é base do meu doutorado, que eu terminei o ano retrasado, e que também faz parte disso. Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer, que esse tema, evangelho social, foi criado nos Estados Unidos por um homem chamado Walter Rochenbusch, e esse homem, ele enveredou para a questão social, e depois para uma vertente ideológica comunista. Então, por isso que muitos que trabalham com questões sociais são denominados comunistas, mas nem todos que trabalham com questões sociais estão envolvidos com o comunismo, ou uma ideologia. Porque ideologia por ideologia não quer dizer nada do evangelho, porque o evangelho não é uma ideologia. Que nem o comunismo tem o seu fim último, quando a gente fala, não, ele é comunista. Então, o comunismo, ele tem o fim último, significa a definição de comunismo, significa... O fim último, a definição de comunismo, significa o governo tira tudo de todo mundo e divide por igual. E isso só se... Está com o microfone ainda. Mas isso só acontece com uma revolução armada ou cultural. Isso é o comunismo. Então, o governo impõe, de acordo com uma revolução armada ou cultural, e todas as pessoas têm que ter tudo em comum, porém, só o governo que não tem tudo em comum, ele tem sempre mais. Então, essa é a ideologia... Obrigado. Essa é a ideologia comunista. A ideologia capitalista é da seguinte forma, que é o que nós vivemos, somos influenciados por ela. O que significa é que o lucro vale tudo. Pelo lucro, o fim último do capitalismo é o lucro. Ou seja, não importa o que você vai fazer no meio, o que interessa é o lucro. Por isso que a corrupção faz parte do capitalismo. Porque não importa o que você vai fazer no meio, o fim é o lucro, então está justificado. E o fim último do capitalismo é eu mato você para eu sobreviver. Essa é a ideia muito clara do capitalismo. Porque as pessoas que são capitalistas, que são grandes empresários, latifundiários e tudo mais, eles sempre pagam um salário de miséria para poder ter lucro em cima daquele que trabalha. Então, isso é o capitalismo. Mas o evangelho não tem nada a ver com isso. Porque o comunismo, quando diz eu tiro de você para eu poder ter, o evangelho não é assim. O evangelho é eu divido com você voluntariamente o que eu tenho, porque esse é o evangelho. O Espírito Santo me ajuda, me coopera, coopera comigo, me convence ou vence junto comigo para que eu possa dividir as coisas que eu tenho com o outro. Isso aconteceu na Igreja de Atos. No capítulo 2, você pode ver que ninguém tinha necessidade nenhuma. Por quê? Porque eram supridas todas as necessidades. Então, isso é contra o comunismo, é antagônico ao comunismo. Antagônico para o corintiano, ele não entende. Então, tem que dizer que antagônico é uma coisa que é diferente, muito diferente do comunismo. E também o capitalismo é totalmente diferente do evangelho. Não é uma proposta evangélica. Por quê? Porque a proposta do evangelho não é eu mato você para sobreviver. Eu tiro a minha vida para você poder viver. Essa é a intenção. Eu dou a minha vida não porque alguém a tira, eu dou porque eu quero a dar. Então, o evangelho, ele se envolve, ou ele se envolve na tragédia humana para poder fazer com que as pessoas possam de verdade ter vida. E vida em abundância. E vida em abundância não significa somente uma vida espiritual. Porque a nossa vida, ela tem um complemento do nosso corpo. E como um cara, muitos anos atrás, antes de Jesus, ele diz que o corpo só é a cadeia da alma. É um cara chamado Platão. É um cara sensacional. Mas é um cara que diz que o corpo é a cadeia da alma. Então, a igreja, quando ela se envolve com o helenismo, que é a questão da Grécia, ela também vai falar isso, que nós temos que ganhar almas para Jesus. E isso não é real. Porque você já viu uma alma aqui, andando para lá e para cá? Ou então você fala para a sua alma assim, você vai na igreja e hoje eu vou ficar aqui? Não tem jeito. Então, quem cuida de alma é cemitério. Quem cuida de corpo é IML. Mas a igreja cuida dos dois. Então, essa é a questão social nossa. A responsabilidade nossa é cuidar tanto da alma como do corpo. Como Paulo, em Filipenses, ele diz que o corpo dele glorificará a Deus. E ele está preso. Então, isso significa que o corpo, no Novo Testamento, ele tem importância. A vida, então, ela é integral. Ela não é feita só de alma, só de espírito, mas ela é feita do corpo em si. Então, nós temos necessidades básicas, que precisam ser supridas. Porque uma alma não precisa comer, mas a pessoa precisa comer. Uma alma não precisa fazer exercício, mas o corpo precisa. Então, tem toda essa discussão e muitos anos. E por que ela se perdeu? A igreja, ela se perde lá em Constantino, no século 3, 4. A igreja se perde ali. Por quê? Porque no começo, quando Jesus, você lê nos evangelhos, Jesus não está preocupado só com a alma da pessoa, mas ele está preocupado com a vida dela. Por isso que Jesus, ele pergunta sempre para os pobres, o que você quer que eu faça por você? Aí o pobre fala, eu quero ver, eu quero comer, eu quero ter meu filho de volta. Então, é sempre dessa forma. Mas, para os ricos, Jesus sempre pergunta, Jesus não pergunta nada, Jesus sempre responde. Porque para os ricos, no evangelho, os ricos sempre querem viver no céu. Então, ele sempre pergunta assim, mas o que eu faço para ir para o céu? E aí Jesus, ele fala, mas o que você entende quando você lê? E aí eles explicam. E aí Jesus vai falar, então faz isso e vai ter o céu. Então, Jesus sempre está respondendo para os ricos, mas perguntando para os pobres. Por quê? Porque ele quer que tenha igualdade. Mas não é uma igualdade forçada através da revolução armada ou cultural, mas é através do amor, através da dedicação ao outro. Se nós não nos amarmos, o mundo não verá que nós somos um em Cristo Jesus. E o evangelho social, esse amor, ele atravessa simplesmente sentimentos. Ele atravessa simplesmente coisas de sentido, de desejo. Ele olha para a necessidade do outro, porque o amor é assim. Por isso que a Bíblia diz que entre a igreja não havia nenhum necessitado sequer. Então, existe um propósito para a igreja em relação ao evangelho social. E é claro que ela tem que anunciar o evangelho com a vida e com a palavra, mas ela também tem que socorrer o necessitado e fazer com que o necessitado tenha de verdade as suas necessidades básicas supridas. E isso faz parte da igreja. Então, por isso, eu separei um texto, que é o propósito de Jesus. Como Jesus é o exemplo maior da igreja, então eu separei o propósito de Jesus nessas duas pré-eleções que eu vou ter, para tentar, pelo menos, te ajudar a dar uma direção naquilo que você quer fazer diante da miséria brasileira e diante da miséria aqui no Espírito Santo. Quem sabe Deus te use para começar algo de importância. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, verso 18. Esse é o propósito da igreja. Por que é o propósito da igreja? Por que é a missão da igreja? Por que é a missão de Jesus? A missão de Jesus é a mesma missão da igreja. Por que a igreja diz que é seguidora de Jesus. Amém, irmãos? E se você é seguidor de Jesus, você tem que fazer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia é a única regra de fé que nós temos, então nós temos que ler e praticar o que ela diz. Amém, irmãos? Joia! Diz assim, então, a Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista ao cego, para pôr em libertação os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, Jesus, ele pega o livro de Isaías, no capítulo 65, e ele abre diante de uma torcida corintiana, os fariseus e os sacerdotes, porque eles estão no templo, e é lógico que Jesus lê e as pessoas se escandalizam, porque Jesus está falando que hoje, de fato, aconteceu isso. Então, ele está assumindo, ele está encarnando a ideia de Isaías 65. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que o evangelho social seja de verdade viificado na igreja, é nós entendermos que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Essa é uma condição de nós tentarmos cooperar com a miséria do mundo, estarmos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai denunciar o pecado, mas vai cooperar para que todos possam ter vida em comum. Então, é isso que a Bíblia diz. E é claro que muitas pessoas dizem que estar cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Outros dizem que é ter dons espirituais. Mas eu vejo aqui, na Bíblia, que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e as pessoas começaram a falar novas línguas, e as pessoas começaram a dizer sobre o reino de Deus através de outras línguas, a partir desse momento, eles começaram a repartir tudo o que tinha para que nenhum tivesse necessidade sequer. Então, quando o Espírito Santo vem à igreja, ela se movimenta para as necessidades do outro. Ela não se fecha em si mesmo, achando que só o dom do Espírito Santo em falar em línguas resolve o problema da humanidade. Não. Ela tem que ser batizada de verdade com o Espírito Santo. Nem sei se você acredita nesse negócio na igreja aqui. Talvez você ser cheio do Espírito Santo é melhor. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você se movimenta à direção do pobre, à direção das necessidades do outro. Em dividir, parece que a sua necessidade aqui se torna ínfima. Ou seja, se torna muito pequena, ao ponto quando você olha para a necessidade do outro. Por isso que você socorre, por isso que você divide, por isso que você partilha as coisas, porque você está cheia do Espírito Santo. Então, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, como Jesus diz que ele está, ele vai anunciar as boas novas aos pobres. Essa é uma condição. Está cheio do Espírito Santo para poder ter de verdade o Evangelho social dentro dela. porque quando ela olha e vê que o meu irmão não vive a mesma vida que eu vivo, eu me constranjo ao ponto de fazer com que ele tenha a vida que ele precisa ter. Então, quando Jesus fala, o Espírito Santo está sobre mim, e ele me ungiu a anunciar as boas novas aos pobres, isso significa a função de Jesus. Primeira função da igreja é estar cheia do Espírito Santo. Mas, estar cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, mas é ter condições de cooperar com o outro. Ah, mas eu não tenho condição, pastor. Mas, quem está cheio do Espírito Santo não vai olhar para a condição dele, vai olhar para a falta de condições do outro. E é essa uma condição. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, não existe descartáveis na igreja. Ou seja, pessoas que são miseráveis, pobres, desnutridos, ou faltando verba para poder viver. Por quê? Porque a igreja vai suprir todas as necessidades. Então, é algo que nós precisamos entender, que a igreja, ela caiu na graça da cidade, como Lucas relata. Lucas relata que a igreja caiu na graça da cidade. Por quê? Porque ela tinha uma economia totalmente diferente da economia do Império Romano, onde ninguém passava necessidade. Então, se nós queremos cair na graça da cidade de Serra, aqui não pode haver ninguém passando necessidade, porque a igreja vai ser vista como aquela que supre e que vive diferente da economia do mundo. E é uma das coisas que nós temos percebido, andando pelo Brasil, é que a igreja, não, não estou dizendo essa, mas muitas igrejas estão envolvidas com a economia do mundo. Quem tem dinheiro é abençoado, quem não tem é maldiçoado. Quem é rico é bênção, quem é pobre é maldito. Quem é rico está justificado, e quem é pobre está pecador. Porque a gente sempre qualifica as pessoas para não poder ajudar. Então, quando a pessoa está passando por uma necessidade, as pessoas já falam, e eu acho que tem alguma coisa errada com esse irmão aí. Ele está passando necessidade. Será que ele está em pecado? Por quê? Porque nós não queremos ajudar. Então, nós olhamos o problema do outro e transformamos o problema econômico que essa pessoa tem em pecado. E assim a gente continua vivendo confortavelmente enquanto tem pessoas passando necessidade. Mas Jesus, ele diz que é o Espírito Santo o ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Então, a segunda opção que nós temos, ou a segunda divisão, ou a segunda missão de Jesus quando ele recebe o Espírito Santo é ir anunciar o Evangelho aos pobres. Agora, quando você vai pregar o Evangelho aos pobres como eu fiz e como eu faço já há 30 anos, quando você chega numa favela que não tem infraestrutura, não tem saneamento básico, crianças brincando ao escoto, ao céu aberto, fazendo as suas necessidades na rua, as casas estão todas destruídas e as mulheres e os homens não têm condições de se levantar, se você for anunciar o Evangelho como nós estamos acostumados a anunciar o Evangelho, será que muda alguma coisa a realidade daquela região onde você está? Que nem você pode falar assim, ó, você tem que aceitar Jesus para ir para o céu? Não vai mudar absolutamente nada. Talvez mude alguma coisa, porque talvez o marido bebia, ele vai parar de beber, ou a mulher fumava, vai parar de fumar, então vai aumentar um pouco o recurso, porém a estrutura toda da pobreza continua lá. Então, você tem que anunciar o Evangelho fazendo algo e não só falando. Então, essa é a integralidade da missão da igreja em anunciar o Evangelho. O Evangelho, ele transforma a pessoa e a região onde ela está. Quando nós nos convertemos, nós queremos que toda a região se converta, mas para que ela possa se converter e mudar de vida, ela precisa de verdade, de estruturas, de apoio. Então, quando nós chegamos nessa favela, chamada Favela do Cigano, nós chegamos brincando com as crianças e falando sobre Jesus. E é claro que a gente usa as quatro leis espirituais, eu não sei quantos aqui conhecem, mas Deus te ama, você é pecador, você está indo para o inferno, precisa aceitar Jesus para ir para o céu. E aí você promete uma rua de ouro e cristal para todo mundo. E aí todo mundo fala, pá, lá no céu vai ter rua de ouro e cristal. Mas ninguém pergunta, por que tem rua de ouro e cristal? Porque, assim, se vai ter ouro e cristal na rua, é porque lá no céu o ouro não vai ter muito valor. Por isso que é rua. Você já passou aqui falando aqui em serra, nossa, que asfalto bonito, você nem liga para a rua. Então é essa a parada. A rua não tem tanto valor, por isso que o ouro vai estar lá, porque o ouro também não vai ter valor lá. Então por isso que não tem ouro e cristal, não tem valor nenhum o ouro e o cristal. Por isso que Jesus fala, por isso que João diz, porque o ouro aqui na Terra tem muito valor, pelo menos na época de João, não, mas lá no céu ele perde o valor ao ponto de se tornar rua, porque ninguém vai ficar, ó, que rua maravilhosa. Eu não vi ninguém, nenhum crente, nenhum prefeito falando, ó, que rua maravilhosa que nós construímos e tal, porque rua é só questão de acessibilidade, de mobilidade, não tem questão nenhuma. Mas, então, aí a gente começou sobre essa coisa. Mas o que acontece quando você começa a anunciar o Evangelho? Você começa a ser confrontado com a miséria. E se você é cheio do Espírito Santo, você quer eliminar a miséria, você quer tirar a pobreza que está dentro do pobre. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer algo para poder estruturar a vida dele. Agora você percebe que o pobre, além de ser pobre, ele é analfabeto, ele não tem uma profissão, ele não tem condições de ter um curso, e aí ele começa a roubar, traficar, e muitas vezes nós qualificamos essa pessoa que ela não quer fazer nada, e não é verdade, porque tem muitos que querem oportunidade, a única coisa é que não tem. Quem que vai dar oportunidade? O Evangelho que está chegando. E essa é a libertação que Jesus vai dizer. Então, quando nós estávamos lá e brincando com as crianças, as crianças diziam assim, tio, cuidado com o Chumbinho, que ele é bravo, eu falei, eu nem sei quem é o Chumbinho, aí a molecada falou, não, é o traficante aqui que manda na favela, e tal. Aí eu falei, beleza, que joia, um dia a gente vai se encontrar. Mas aí eu brincava com as crianças na rua e fazia uma pesquisa em toda a favela para saber o que era de prioridade. porque se nós queremos começar algo na cidade ou algo em algum lugar pobre, nós temos que perguntar para eles o que eles querem que a gente faça. É o que Jesus disse. O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Então, nós vamos contratar oftalma, clínica de ótica, para poder colocar aqui para você ter vista. Então, aí nós começamos a perguntar para todo mundo, fizemos uma pesquisa enorme, e aí descobrimos que a maior necessidade daquela favela era ter um lugar para as crianças ficarem, tipo creche, para que as mães pudessem ter o seu trabalho tranquilo. Então, o que nós fizemos? Plantamos uma igreja? Não. Plantamos o que de verdade eles querem. Mas é a igreja que está fazendo, não é? Então, nós como igreja, estamos fora do templo fazendo o que Deus quer que faça. Então, o trabalho social nunca é feito fora da igreja, mas é a partir dela. A partir dela, nós temos um olhar para o mundo diferente do que a sociedade tem. E aí nós começamos um trabalho pequeno com as crianças, de ficar um tempo com as crianças num salão, e cuidando delas. Depois, se desenvolveu ao ponto de nós termos um projeto com mais de nove oficinas e com mais de cem crianças funcionando de manhã, de tarde e de noite. Mas por quê? Porque nós queremos eliminar, não o pobre, mas eliminar a pobreza. Porque se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos que a pessoa tenha a mesma vida que nós estamos tendo. e se ela não tem condições, nós temos que dar condições a elas para isso. E aí nós trabalhávamos e tal, e eu sempre levava uma corda, uma lona amarela, bolinha de gude, eu não sei como que fala aqui, fubeca, não sei, mas aí punha tudo na rua, porque a gente não tinha um lugar ainda, e quando eu estava saindo com a lona debaixo do braço, a corda, as bolinhas de gude, eu estava andando na rua da favela, e era barro, esgoto a céu aberto, e tudo bagunçado. Eu estava passando perto de um bar, aí veio um senhor alto, forte, negro, eu falei, meu Deus, eu vou apanhar aqui. E aí, como eu sou corajoso, a minha perna já começou a tremer, os meus joelhos começaram a bater um no outro, eu fiquei feliz da vida de ver aquele senhor na minha frente, e ele falou assim para mim, quem é você? Eu olhei para ele assim, e falei assim, bom, eu sei quem eu sou, eu não sei quem você é, então fala aí, quem é você? E já a minha orelha queimando de medo, ele falou, eu sou o chumbinho, eu falei, pronto, morri. Foi muito claro essa impressão de morte que veio na minha vida. E aí eu falei, bom, se você é o chumbinho, eu sou o pastor Paulo Capelletti, eu estou aqui para ajudar as crianças, e uma coisa que eu vou dizer para você, espera, as crianças não vão ser mais aviãozinhos eu, e agora elas vão ser de Jesus, beleza? Tudo certo? É isso que vai acontecer, então, na licença, que amanhã eu tenho que voltar. E aí, dei as costas e fui andando, falei, agora eu vou tomar dois tiros, e morri. Pensei na minha mulher, beijei ela antes de chegar na favela, eu falei, bom, pelo menos dê um beijinho na minha mulher, eu vou embora. E aí eu fui indo, andando, andando, e nada acontecia. Quando eu virei a esquina, negão, ninguém me pegou, eu corria que nem um louco. E aí cheguei em casa, e a minha mulher, o que foi que você está cansado? Eu falei assim, eu estou cansado, porque eu vim correndo da favela até aqui, porque o chumbinho me encontrou lá na favela. Mas quem é o chumbinho? Eu falei, o chumbinho é o cara que é o dono da favela, o traficante e tal. Mas amanhã você vai? Lógico, amanhã eu vou estar lá. E aí eu passava, e o chumbinho falava, e aí pastor, não está acontecendo nada, hein? Falei, é, mas uma hora vai acontecer. E aí nós começamos a arrebanhar as crianças, e hoje a maioria estão no nosso projeto de manhã, de tarde e de noite, e o chumbinho teve que sair da favela ainda, porque ele não tinha como traficar na favela. E lá, aquela favela, nós movimentamos o povo para trazer infraestrutura, saneamento básico, eletricidade, água para a favela, tudo reunindo o povo. Por quê? Porque Deus não quer isso para a vida delas. Deus quer que elas, de verdade, entendam o Evangelho na integralidade. e as crianças hoje podem aprender muitas oficinas e estarem com a gente. E as mães já confiam no nosso trabalho ao ponto de dizer, bom, e o que a Missão Sal está falando quando as crianças falam que vão fazer uma coisa? Então, se a Missão Sal está falando que você tem que fazer isso, você vai lá fazer o que a Missão Sal está mandando. Então, é assim, além de você estruturar uma situação de um bairro horrível, você também ganha autoridade para que possa continuar fazendo o seu trabalho. E assim, uma geração está perdida, mas não todas as gerações estão perdidas. Então, isso é anunciar o Evangelho aos pobres. Não só anunciar e permanecer na pobreza, mas libertá-los para que eles possam de verdade glorificar a Deus. e todos honram o Senhor. Quando nós passamos, nós podemos entrar nas casas, tomar café, comer bolo, e pobre só sabe fazer bolo de fubá com cobertura de chocolate, é isso. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, aonde a gente vai, é bolo de cenoura com chocolate, mano. E é da hora, não é? E eu gosto muito de comer, então eu me divirto lá, não é? Estou comendo, não é? Então, é uma coisa que une a igreja, porque a igreja que não tem um propósito de cooperar com o outro do lado de fora, ela se perde em si mesmo, através da fofoca, da mentira, do egoísmo, da arrogância, da soberba. Mas quando a igreja põe o pé para fora, aí a gente começa a perceber a unidade, a luta pelas pessoas que precisam. Então, Jesus, ele também diz que ele veio libertar os cativos. E nada melhor do que libertar pessoas do analfabetismo. Nada melhor. Para você ter uma ideia, 78 milhões de brasileiros são analfabetos no nosso Brasil. É inadmissível um país que é a nona economia do mundo ainda existir analfabetos. E, com certeza, existe a possibilidade de aumentar, porque o governo quer de verdade acabar com o ensino. Porque quanto mais analfabetos nós formos, melhor para o poder. Então, isso faz com que a gente tenha dificuldades de elegir alguém que seja de verdade qualificado para liderar o nosso país. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é libertar as pessoas da escravidão de não saber ler. Porque não saber ler e escrever faz com que a pessoa não confie em ninguém, que ela tenha dificuldade de entender, e ela sempre vai perguntar muito, até que todo mundo fale a mesma coisa para ela poder acreditar que foi. Então, nós não podemos admitir, em volta da nossa igreja, pessoas analfabetas. Então, o que a gente tem que fazer? Criar situações educacionais para que essas pessoas possam viver se libertando da escravidão do analfabetismo. Porque ou a pessoa acredita muito no que está sendo dito ou ela desacredita em tudo. Mas, quando ela começa a ler, o mundo se abre. A história muda. O jeito de viver muda. Então, nós temos que... E eu acredito que nessa igreja deve ter vários profissionais, pedagogos e professores nessa igreja. E que poderiam fazer um movimento enorme para a educação da cidade. Não dá para fazer culto enquanto pessoas morrem. Nós precisamos nos envolver com a tragédia. E é isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Quando ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim, eu vim anunciar o evangelho aos pobres e libertar os cativos. Ele diz da seguinte forma, eu vim para me envolver na tragédia humana. E é isso que a igreja tem que fazer. Se envolver na tragédia humana. E a tragédia humana está aí. A pandemia está aí hoje. Matando pessoas, desestruturando famílias, famintos nas ruas. Pessoas que não comem há muito tempo. Pessoas que não tiveram acesso ao auxílio do governo, passando necessidade. E muitas vezes nós levantamos a mão no nosso culto para adorar a Deus. Mas nós esquecemos de estender a mão ao necessidade, que também vai glorificar a Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, se essa mão se estende para cima, ela também tem que se estender ao outro, que passa necessidade. E é isso que a gente precisa entender. Nós somos pessoas chamadas para se envolver com a tragédia humana, não importa qual é o local que nós estamos. Se essa igreja está inserida aqui em Serra, é porque Deus quer que você estenda a mão para aqueles que passam necessidade. E não simplesmente estenda a mão para cima para cantar, mas estenda a mão para que os outros sejam tocados, libertados, cuidados, sarados. E é isso que você precisa fazer. Você precisa entender que a sua atitude é de suma importância. E Deus está te dando um privilégio de você dividir algo com o outro para que o outro possa ter as suas necessidades supridas. Deixe-me dar um exemplo. Nós estamos em um bairro, em uma cidade chamada Itacoaxetuba, porque hoje, quando eu vim aqui há dois anos atrás, nós só tínhamos Itacoaxetuba, é isso. E é uma cidade na Grande São Paulo, mas nós estamos no extremo leste dessa cidade. E quando a pandemia chegou, depois de 15 dias, nós começamos a receber os pedidos de socorro. E recebendo os pedidos de socorro, eu falei, eu não posso ficar aqui, eu tenho 60 anos, tenho pressão alta, sou pré-diabético, tenho toda a lista que eu não podia sair de higiene nenhum de casa. Aí eu falei para a minha mulher, bem, eu não posso ver os outros morrerem de fome e eu ficar aqui me protegendo, porque o Espírito Santo me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Então, eu não vou deixar de fazer o que Deus mandou por causa da pandemia. Eu vou sair. Eu vou levar as coisas para as pessoas. E nós nos envolvemos com o bairro Joseli, que é extremo norte, extremo leste. É uma pobreza, é uma miséria. Gente analfabeta, gente passando fome, gente que não teve acesso ao auxílio do governo. E nós levantamos muitas cestas, nós dávamos 50 cestas, eu não sou a favor de dar cesta básica, na verdade. Eu sou a favor de empoderar uma pessoa. Se ela está analfabeta, vamos tirar o analfabetismo. Se ela está precisando de uma profissão, vamos profissionalizá-la. Se ela está precisando de algo para poder viver, vamos capacitá-las, vamos fazer uma cooperativa, vamos fazer algo para que ela possa ter o recurso dela. Então, eu sou a favor desse negócio. E isso é trabalho social. Mas, como a pandemia chegou, nós tínhamos que dar cesta básica. Nós estávamos dando 50, chegamos a dar... Hoje, nós estamos dando 650 cestas básicas na região. Mas, para você ter uma ideia, uma mulher analfabeta, ela chegou na nossa casa em Itacoaquecetuba e, quando ela recebeu a cesta, ela dobrou o joelho nas pedras e chorou, agradecendo a Deus. E ela, para você ter uma ideia, ela passa roupa para um grupo de pessoas que ela recebe cinco centavos por peça. E ela não consegue manter a casa. Então, nós ensinamos ela já a fazer cocada, já ensinamos ela a embrulhar e estamos procurando comércio em volta, parceiros em potenciais, para ela deixar as cocadas dela, porque, assim, ela vai ganhar um pouco mais do que ela já ganhava. Então, ela vai direto na minha casa. Eu dei a cesta básica, ela chorou, ela trabalhou, para você ter uma ideia, ela trabalhou e trouxe cocada para a nossa família comer. E, quando eu experimentei a cocada, eu falei, está aí, nós vamos ter que ajudar ela a fazer cocada, mais cocada, para a gente poder vender. Então, essa mulher, ela está se libertando ao ponto de que ela encontrou o Evangelho e, quando ela encontra o Evangelho, o Evangelho a liberta. Então, hoje, nós estamos começando, hoje, 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 nós estamos começando, lá em Itacoaxetuba, uma sala de aula para 30 pessoas analfabetas. Por quê? Porque isso vai fazer com que eles possam se libertar. Encontrei uma mulher que o apelido dela é cigana, que ela falou, meu, até arrumo emprego, mas, quando eu vou preencher a minha ficha, eu pego emprego, porque eu não sei escrever. E ela está na nossa sala de aula hoje, e estudando para poder sair do analfabetismo. Então, libertar o cativo não é simplesmente algo espiritual, mas é algo de verdade humano. Nós precisamos ter atitudes libertadoras, não só espiritual, mas libertadoras sociais, que vão fazer com que essas pessoas tenham atitudes. Agora, se você continuar só levantando a mão e não estendendo a mão, essas pessoas vão continuar sendo escravas do sistema e do diabo também. Nós não podemos permitir mais, nós não podemos admitir mais que pessoas no nosso país passam fome, que pessoas no nosso país passam necessidade de ler e escrever. Pessoas que não têm aonde morar, nós não podemos permitir mais que isso aconteça. Porque Deus nos ungiu para levar o Evangelho aos pobres. Eu e você somos responsáveis por isso. Eu e você somos pessoas que Deus nos capacitou para poder fazer algo. Ah, mas eu não sei fazer nada. Você sabe, sabe fazer. Você sabe fazer encanamento, você sabe levantar parede, você sabe fazer algo. Nós podemos fazer algo de maravilhoso nas regiões pobres dessa cidade chamada Serra. Eu não acredito que não tenham pobres aqui. Se eu vier morar aqui, meu amigo, eu tenho um karma de pobre, miserável e bandido. Vai todo mundo morar na minha casa, com certeza. Então, é uma das coisas que você precisa entender. Deus não te chamou à toa. Deus não te chamou simplesmente para você ser crente de domingo. Deus não te chamou simplesmente para você só vir ao culto. Você tem que ter uma vida de culto. E uma vida de culto é uma vida de serviço ao outro. É uma vida que pode cuidar do outro, fazer com que o outro tenha algo e potencialidade para fazer algo muito mais do que você. Porque é isso que Jesus, e é isso que João diz. Jesus diz, vocês farão maiores obras do que eu. E a Bíblia também diz lá em Tiago 4, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse sim, peca. E lá em Atos 10, Pedro falando para Cornelius, Jesus resume a vida de Jesus dizendo, ele viveu três anos aqui e veio da Galileia até a Judéia, fazendo o bem. E fazer o bem é libertar pessoas da escravidão, seja ela qual for escrava, nós temos que libertá-la. Nós não podemos permitir que pessoas sejam escravas dos outros hoje. Porque Jesus veio, e ele veio para libertar as pessoas. E eu e você temos esse privilégio. Não deixa de lado, não queira só a bênção para você, não queira ser privilegiado só das bênçãos de Deus. Você tem que transmitir essas bênçãos para os outros. E você tem que dividir. Uma das coisas que aconteceu na minha casa, esse final de semana, a minha mulher brigou muito comigo, porque eu ia viajar para cá, e ela disse, você não tem calça. Eu falei, eu tenho, mas os bolsos estão furados. Aí eu falei, mas não tem problema que o bolso está furado, porque o que tem que fazer a roupa, ela está fazendo. Está escondendo todas as coisas que não pode mostrar. Está bom demais. Eu falei, você tem que comprar um tênis. Eu falei, para quê? Porque o seu tênis está furado, mas ainda funciona, tem sola. Então, é uma briga lascada, porque eu quero dividir muito com as pessoas. Minha mulher falou, você tem que dividir também com você. Mas eu falei assim, não dá, porque tem tanta necessidade. Por que eu vou ter mais do que os outros? Eu não preciso ter mais do que os outros. Nós poderíamos fazer um bazar enorme aqui, porque só de olhar para o closet ou para o armário, o guarda-roupa das mulheres, nós já iríamos ficar assustados, porque você tem roupa que você faz seis meses que não usa, e você fala para o seu marido ainda, eu não tenho roupa para ir na igreja. Então, irmão, você pode, você pode ter atitudes que vão abençoar pessoas, você não precisa ter muito para viver. O que você precisa para viver, você precisa da sua vida para viver, e não das estruturas e de estereotipos que você está adquirindo. Você tem que usar até gastar tudo. Você não pode ficar fazendo as coisas. Eu vi os carros aqui, eu falei, caramba, se todo mundo tivesse 1.0, quem sabe ia sobrar muita grana na igreja para a gente poder investir na vida dos pobres. porque tem gente aqui com um carro gigantesco. Para quê? Você não vai conseguir viajar e não vai conseguir correr tudo o que o carro manda. Por que você tem? Por que não pode ter um Golmil? Por que não pode ter um Uno Fire? Para quê? Para que tem esses carros enormes? Só para falar que você tem, talvez você tenha uma Bíblia também no porta-luva para pagar, que você vai pagar o resto da vida. Só para falar que você é alguém, não, você é alguém porque você tem Jesus, porque você tem um Espírito Santo, e não porque você tem um carro grande, uma casa grande, uma coisa gigante. Você pode viver mais simples, para que os outros possam viver simplesmente. Mas nós não pensamos nisso, nós pensamos só em nós mesmos. E isso é o envolvimento do mercado, o envolvimento do capitalismo, o envolvimento da propaganda, o envolvimento da mídia, que faz com que a gente tenha o que a gente não tem necessidade para viver. E nós precisamos entender que aquilo que Deus nos dá é para que a gente possa compartilhar com os outros, e não para ficar só para a gente. Então o Evangelho Social tem essa possibilidade gigantesca da gente poder ser luz nesse mundo, ser luz nessa cidade chamada Serra, de abençoar pessoas, de parar de qualificá-las, pensando que a falta de emprego é pecado. Não é pecado, é a questão econômica do nosso país. São 27 milhões de pessoas desempregadas hoje no nosso país. Não é questão de pecado, é pecado estrutural, porque as pessoas estão roubando, os políticos roubam muito e fazem pouco. Nós precisamos denunciar isso, e como nós denunciamos? Fazendo o bem. Quando nós fazemos o bem, o mal está sendo denunciado, e nós precisamos denunciar mais. E a igreja tem esse papel de fazer a bondade e fazer com que os outros possam ficar negligenciados, negligenciados com as atitudes e revoltados com a atitude da igreja. Nós precisamos fazer algo. Você precisa sair do seu comodismo. Tem muita gente sofrendo. Não dá para permanecer assim. Você precisa se envolver em algo e que Deus possa usar você grandemente nessa igreja e nas atitudes da igreja. Pense um pouco no seu guarda-roupa. Comece a viver simples. E você vai ver o quanto é abençoador. Eu disse aqui há dois anos atrás que eu ganhava 35 salários mínimos por mês. E era muito dinheiro. Eu sustentei missionários sozinhos. Eu paguei plano de saúde para missionários. Mas depois que Deus me chamou, nunca faltou absolutamente nada para a minha vida. Eu tenho o suficiente para viver. Hoje eu moro com 30 pessoas que eu tirei da rua. Gente que está estudando. Saiu do analfabetismo e hoje está fazendo gastronomia. Saiu do analfabetismo, hoje tem uma empresa de construção civil. Saiu do analfabetismo e hoje é doutor em letras. Saiu do analfabetismo e hoje é pedagoga. Saiu do analfabetismo, hoje é historiadora, assistente social, filósofo, teólogo. porque moraram comigo, porque a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo. E se somos cheios do Espírito Santo, nós não estamos interessados em nós mesmos. Nós temos que estar interessados no outro, para que o outro possa viver bem. O próximo é aquele que passa necessidade. E eu e você temos o privilégio de libertá-lo dessas coisas. Amém? Que Deus possa abençoar você. Que você saia daqui pensando. Por favor, se você puder, compre o livro, leia, você vai ficar abençoado, vai pensar um pouco para fazer as coisas. e quem sabe aqui comece um movimento revolucionário de bondade para toda essa cidade. E eu espero muito que Deus possa fazer isso com você. E eu gostaria de ter o privilégio de ouvir lá de São Paulo que a igreja na cidade de Serra está mudando toda a estrutura para poder abençoar pessoas. Amém? Glória. Deus abençoe. Obrigado. Amém, né? Glória a Deus. O que a gente faz com a palavra dessa? A gente chora, se arrepende. Eu estou lendo um livro que ele fala sobre igreja bem-sucedida. Tem uma fala sobre a igreja bem-sucedida. E ele diz que a igreja bem-sucedida não é uma igreja grande. Não é uma igreja que ganha muitas pessoas para Jesus. Não é uma igreja que batiza muitas pessoas. Não é uma igreja dinâmica com muitos ministérios. Ele diz que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que faz a vontade de Deus. E ele diz que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que transforma a vida dos santos. e eu fiquei muito inquieto com esta palavra. É uma igreja que transforma a vida dos santos. Porque a gente tem ouvido tantas boas palavras. Tantas palavras vivas. Tantas palavras extraordinárias. E tantas vezes nossa vida não está transformada. Nós, às vezes, ficamos impactados com a palavra desta, mas na hora do almoço vamos almoçar o melhor. e não vamos nos lembrar que quem sabe tem até pessoas próximas a nós que não tem o que almoçar. Então, nossa esperança é que uma palavra dessa possa nos transformar. Amém? Eu preciso até me retratar aqui, viu, Ari? Uma palavra, Juliana. Cadê a Juliana? Uma palavra que eu tenho falado aqui, eu acho que eu não vou usar esta palavra mais no dia do nosso projeto. Eu sempre digo que nós podemos dar ofertas ao projeto com tranquilidade e não precisamos dar a oferta, dar aí às pessoas que ficam nos pedindo porque não sabemos o que elas vão fazer. Não é que nós estamos errados em entregar a oferta para o projeto porque nós estamos sustentando 300 famílias neste momento. 390 famílias neste momento. Mas o que me inquietou meu coração nesta palavra é que nós estamos entregando dinheiro na mão de um pequeno grupo de crentes e outros voluntários, até não crentes, não é? E a gente bate palma para as 390 cestas que estão sendo dadas. Nós não vamos lá no projeto, nós não olhamos a miséria das pessoas, nós não nos envolvemos com um dia para ajudar a evangelizar, enfim, nós não conhecemos a realidade das pessoas que vão lá no projeto. Então, uma palavra desta faz-nos até pensar no que somos em relação ao projeto social. se esta palavra de Deus de hoje de manhã e com certeza da noite nos inquietar e se nós melhorarmos a nossa visão de como nós vamos atuar no projeto, eu creio que Deus já vai se alegrar um pouco mais conosco. Um pouco mais conosco. E aí a gente fica a pensar mesmo naqueles que nunca dão oferta para o projeto e possivelmente nunca dão para ninguém porque o pitinte lá de fora inquieta, incomoda, a gente sabe que ele vai usar uma droga e ele já está de olho vermelho e ele está pitindo e às vezes você não dá porque sabe que vai alimentar uma desgraça, mas nem orar por eles a gente ora, a gente não diz que o senhor tem misericórdia deste homem, dessa mulher, dessa criança, não é verdade? Então, há um grande desafio para mim, para você, nós repensarmos neste dia o nosso entendimento mesmo de como viver um evangelho que auxilia a mudança da sociedade. você consegue neste momento dar uma paradinha, quem sabe os que estiverem mais à vontade se ajoelharem, pensar nesta palavra, sabe, meus irmãos, quando nós estamos com a nossa vida um pouco fechada quanto ao mover do Espírito Santo, uma palavra dessa não agrada a gente não, uma palavra dessa endurece o coração de muitas pessoas, porque nenhum de nós quer ser incomodado com palavras confrontadoras vindas da parte de Deus, talvez nós nunca sejamos um macarrão que vai morar dentro da favela, mas a gente pode fazer melhor, não pode? Se a gente melhorar um pouquinho o reino dos céus vai agradecer, vai celebrar, vai dizer vale a pena. Vamos nos ajoelhar ou nos assentados mesmo, ter um momento de oração melhorar depois de oração dentro da favela ou se não mas sen um Sor und Amém. 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 Senhor, como família da fé, nós queremos, ajoelhados, pedir perdão ao Senhor, porque tem olhado para nós somente, ao nosso bem-estar. E quando olhamos para o social, para o pobre, olhamos com distância, olhamos com reserva, olhamos com um coração muito fechado, Senhor, há anos que a parábola do samaritano grita ao nosso redor, e nós continuamos endurecidos. Senhor, nós oramos para que o Espírito Santo quebrante o nosso coração. oramos para que nós guardemos no coração algumas dessas palavras que, quem sabe, chocou alguém, uma ou outra expressão, uma ou outra é simples. Deus, que sejamos transformados pela palavra viva dos céus nesta manhã, e dispostos a dar passos claros naquilo que o Senhor também considera como o Evangelho completo. que é socorrer, libertar os cativos. Faz isto na vida desta igreja, Senhor, que já tem a grande bênção de ter um projeto social, de atender famílias na miséria, na pobreza. Mas, Deus, talvez esteja pecando em entregar unicamente a algumas pessoas, sem nos envolvermos, sem nos oferecermos, sem chegarmos perto. Senhor, por favor, nos abençoe, nos ajude a abrir os nossos olhos quanto ao papel do Evangelho do Senhor Jesus. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.